Governo Federal vai limpar o nome de 1,5 milhão de brasileiros até segunda-feira, dia 17. O ministro Fernando Haddad, do PT, decidiu adiantar para essa segunda-feira, dia 17 de julho, o lançamento do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas promovido pelo Governo Federal. O projeto deve limpar o nome de 1,5 milhão de brasileiros instantaneamente, além de ajudar outros 30 milhões a saírem da inadimplência. O Desenrola Brasil é uma iniciativa do Governo Federal para ajudar na quitação de dívidas da população e assim reduzir os índices de endividamento no país. Lançado oficialmente no dia 5 de junho e regulamentado via portaria normativa, o programa Desenrola começará a operar já no dia 17 de julho de 2023. O programa é voltado para as pessoas com CPF negativado, ou seja, que têm dívida inscrita nos cadastros dos birôs de crédito do país, como o Serasa e o SPC Brasil, no período estabelecido. A projeção é que mais de 30 milhões de brasileiros sejam beneficiados. Quem pode participar do Desenrola Brasil? O programa será voltado para pessoas físicas e contempla duas faixas de benefícios. Faixa 1, pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. Para esse grupo, o programa vai oferecer recursos como garantia para renegociação de dívidas bancárias e não bancárias, cujos valores de negativação somados não ultrapassem o valor de R$ 5 mil. Nessa faixa, não poderão ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros e outras operações definidas em ato do Ministério da Fazenda. Faixa 2, destinada exclusivamente às pessoas físicas com renda mensal de até R$ 20 mil e que tenham dívidas com bancos inscritos em cadastros de inadimplentes em 31 de dezembro de 2022. As instituições financeiras que aderirem ao programa poderão oferecer a seus clientes a possibilidade de renegociação de forma direta. Nessa faixa, as renegociações não contemplam a garantia de FGO, Fundo de Garantia de Operações. Contudo, o governo oferece aos credores, em troca de descontos nas dívidas, um incentivo regulatório para que aumente a oferta de crédito. Além disso, os devedores terão um prazo mínimo de 12 meses para o pagamento.